A minha cura é a sua cura, revenda comigo A minha cura é a sua cura A sua cura é a minha cura A minha cura é a sua cura Estou do meu irmão Arroa, irmã, tá? Arroa Arroa, irmã, tá? Arroa, irmã, tá? Amor, irmã, tá? Arroa, irmã, tá? Cano, cano, cano Cano, cano É cano, é 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 cano Maracayla, Maracayla Maracayla, Maracayla Maracayla, Maracayla 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 Fado, 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 fado 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 Fado, fado Fado, fado Fado, fado Fado, fado Fado, fado Fado, fado